Sim, isso aconteceu, o meu carro ficou todo cheio de post-it E eu tive que tirar tudo depois Olha isso Nesse vídeo eu vou trocar o meu amigo enchendo o carro novo dele de adesivo Aqui na nossa mão a gente tem mil post-it E o meu desafio é colar todos eles no carro novo do Marcelo Pera, 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 que hoje o Dragon City está patrocinando esse vídeo Uhuuu Dragon City é um jogo gratuito de celular Onde lá você pode colecionar mais de mil dragões de elementos e raridades diferentes E assim encontrar joias para expandir a sua cidade É possível procriar dragões e encontrar uma nova espécie Choque seus ovos e então alimente seus dragões bebês para evoluí-los E depois de treinar seus dragões poderão participar de batalhas PVP Desafiando outros mestres ou até mesmo seus amigos Crie aliança, batalhe e complete mini-jogos semanais para conquistar diversas recompensas Você também pode obter um passe divino Para completar objetivos extras e ganhar ainda mais recompensas Mas isso não é tudo não Seus personagens favoritos de The Walking Dead estão ganhando vidas aqui no Dragon City Venha comemorar a volta desse show icônico com esses novos dragões Negan, Maggie, Rick, Carol e Michonne Cada um com a sua habilidade diferente E para coletar todos os novos dragões de The Walking Dead exclusivos É só você baixar o jogo agora mesmo clicando no primeiro link da descrição Ou escaneando o código QR E ganha um pacote iniciante Com 15 mil de comida 30 mil de ouro E até mesmo o épico dragão da natureza zumbi Espero vocês Acabou Melhor vídeo do YouTube Pelo amor de Deus Olha, tem até óculos Igual a Marcela, tem os óculos também O que foi? Calma, calma, calma Galera, Eduardo e Levi estão lá fora E eles estão fazendo alguma coisa Tenho certeza, cara Eles estão demorando muito Então vamos lá ver o que é Eu estava ali no computador fazendo as coisas do canal de jogos Para quem não sabe, eu tenho um canal de jogos Enfim, vamos lá logo, vai Vou até beber minha água aqui, ó Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ele vai sair ali, ó, cara Põe de giz, põe de giz, põe de giz Caba Meu Deus, meu Deus Eduardo do céu Então vamos lá ver o que aconteceu, né Porque às vezes a gente não sabe o que é Mas fica em dúvida Gente, gente Não, não O que é isso? O que eu tô vendo? O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Não Calma, Marcelo Calma, calma Calma, calma, calma Calma Isso aqui é um presente para você, Marcelo A gente embrulhou seu carro de presente Embrulhamos seu carro Isso sai, velho Isso não mancha o carro, não? Não, é permanente Não, eu tô falando sério, gente Fora do vídeo Antes disso tudo acontecer Começamos mais um dia Que o Daverud já está Ela sabe fazer de melhor é dormir O Daverud, como você se sente hoje? Com certeza E eu tô aqui também com... Let it in! Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Marcelo Você tá falando que eu tô triste? Por quê? Porque eu volto Ele volta? Você vai voltar quando, velho? Você vai voltar de uma semana no máximo? Duas? Rapidão 15 dias O que aconteceu? E a Daverud está aqui no recanto dela, ó Sabe aquela... Quem é que cinderela que dorme pra caramba? Rapunzel? Não, a Daverud é o nome, deve que não dorme pra caramba Inclusive, galera, Eduardo Daverud fez uma proeza Ela derrubou Danone na cama Oi, Saman Oi, você Eu? Oi, você Eu não, Eduardo Oi, você Como é que limpa isso aí, hein, Marcelo? É com... Com a língua Com a língua Então vamos no dia de pedido, Levi, agora, velho E você de saudade, Levi Eu tô... Eu não, tô cansado já de vocês Amor de Deus, tô indo embora Ela tá aí Tá de novo, velho Tem uma viagem tanta pela frente Ele vai sair daqui 3 e meia da tarde Pra chegar lá 11 da noite Mano, amanhã Eu vou chegar amanhã Já vai chegar trabalhando, né? Eu vou chegar como? Gravando vídeo Pra quem não sabe, o banheiro queimou O banheiro queimou O chuveiro O chuveiro queimou O que foi? O que foi? Não fui eu Ontem, você tomou banho Eu tomei banho De novo Eu tomei banho Tranquilo Aí o perfil entra É, olha lá, olha lá Não fui eu, foi o banheiro sozinho Mas apesar de toda essa trollagem Foi um ótimo final de semana com o Levi A gente foi pro Rock in Rio Foi muito bom Inclusive, tirei foto até comendo, ó Essa pizza tava muito boa, galera Sério Dá pra receber pela minha cara, né? Fala, galera Estamos exatamente agora no Rock in Rio Oh, tamo longe de casa, hein, galera? Ah, nem tanto Mas é isso Agora vamos curtir alguns shows E vamos nessa Só teve um problema Choveu muito Mas muito mesmo Rock in Rio chovendo Rock in Rio Chuva 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 Tu acha que tá chovendo aqui? Não, e vamos entrar de jeito assim Será que tá chovendo? Todo mazelado Será que, Eduardo, tá chovendo aí? É, não Nem imagina, cara Aqui eu acho Aqui eu acho que tá chovendo Pizza molhada Mas mesmo assim Foi muito bom E depois disso tudo O Levi foi embora É, galera O Levi vai embora agora Eu vou embora Não, o Levi Inclusive A gente gravou até um TikTok hoje Mano, o primeiro TikTok Nunca tinha feito dancinha É, dancinha Mais dois Mas, mano, foi bom, hein? Caraca, foi incrível Aí o Instagram Eu não vou embora Meu Mas eu não me espero O Levi tá tirando as coisas dele Tadinho, véi Mano Eu vou casar Porque aqui tá frio Lá no semana Tá muito frio Comparado com lá, véi Tá muito frio Ah, faz 40 Aqui tá metade da temperatura É, tá frio, então, né? Vou fazer assim Eu não vou embora Eu não vou embora Ele vai embora Galera, eu tava falando pro Levi, véi Parece que é um familiar meu, mano Indo embora Obrigado É verdade Gratidão Eu achei linda essa imagem Gratidão Tira a foto, editor Se você quiser ver todas essas fotos Tem lá no meu Instagram, galera Só seguir aqui ArrobaMarsaldaRV Segue lá, por favor Falta pouquinho pra 100 mil seguidores E também aconteceu um negócio muito legal essa semana Que foi a live de 3 milhões de inscritos no canal de jogos Olha isso Galera, já é outro dia aqui A gente tá num dia totalmente aleatório e diferente Porque hoje é dia da live de 3 milhões de inscritos Só no canal de jogos Quem sabe eu tenho um canal de jogos também Mas 70% das pessoas sabem Então tá tudo bem, né? Cheguei aqui num condomínio chique, tá? Porque quem não sabe Minha casa não é igual a esse condomínio aqui não Olha isso Ó, tá parecendo até que eu tô em Paris Tô aqui com a Duda Peguei num momento meio íntimo Tô aqui com a Lã também Que vai fotografar aí hoje a live Que vocês vão ver as fotos lá no Instagram Aproveita e segue no Instagram, né? Enfim, chegamos aqui Demoramos, perdemos Mas agora vamos procurar aqui Onde que é o estúdiozinho pra gente fazer a live Eu tô com vontade de fazer cocô Cagão Mas eu não faço em lugar estranho Cagão Ele ficou cinco minutos Também tava com vontade, galera Falou não Agora a gente vai procurar lá O que que tem que achar aqui E quando tiver lá, eu volto Cagão Devagarinho, tá? Tão, 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 tão Vamos fazer assim, primeiro Assim, ó, primeiro Não, passar aqui assim Igual taça Aqui, ó Não, aí a gente vai se dar uma tosada Vai, 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 devagar Devagar Na cara, não joga no meu cabelo Não joga no meu cabelo Você jogou no meu cabelo já Foi erro do chantilly que me fabrica Bora, deixa eu ver Só encolhe, só pra... Aqui, sente o gostinho Tá, devagarinho Bora, vem Tá gostando Vem, 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 vem Deixa eu provar aqui Não Afogou Eu tô onde, aqui? Na live de terreno, né? É aqui Vem aqui, que tem um pouquinho teu Eu não tô vendo tua cara Tô aqui na tua boca, vem Eduardo, eu tô igual um pirata Olhando só de um ônibus Eu tô de brincadeira Eu tô cuspindo aqui Eu não tô chegando nada Inclusive, abrimos a placa de 100 mil inscritos aqui do canal Ao vivo, lá na live Você perdeu essa live, hein Tem que me seguir no Instagram pra não perder nenhuma novidade Eu vou abrir aqui, ó Se liga, ó Tá bonita Canal de vlogs, ó Dá pra ver aí, ó Cara, parece comigo, hein Bonita igual Parece Olha isso, Marcelo Olha, cara, eu tô apaixonado, hein Foi muito bom poder ter comemorado essa grande conquista aqui nossa Desse canal, do outro, da Duda Eu tô muito feliz por causa disso Por vocês acompanhar a gente desde o início E continuar acompanhando Cara, isso é muito legal Sério, eu tô muito feliz, velho Muito feliz Obrigado a você que acompanhou até aqui esse vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Eu prometo que eu vou trazer mais vídeos, galera Nesse canal É sério Inclusive, semana que vem tem BGS Eu vou estar todos os dias lá, tá BGS Em São Paulo Se você vai, tenta me achar lá que eu vou estar lá Eu e a Duda, tá Tchau E segue no Instagram Ó, e não esquece de baixar Dragon City aqui no QR Code Ou no primeiro link da descrição Pra conseguir os novos dragões do The Walking Dead Tá esperando quem? Eu já baixei Espero você também Tchau